E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, estamos aqui para jogar pela primeira vez o jogo HyperScape. Esse aqui que é um Battle Royale gratuito que a Ubisoft está lançando para PCs e para consoles. Esse aqui é um vídeo patrocinado pelo Ubisoft Brasil, a quem eu agradeço. Quem quiser jogar de graça o HyperScape, pode conferir o link que está na descrição. E eu vou jogar o game pela primeira vez aqui com vocês. Vamos lá, apertando qualquer tecla, eu vou jogar no PC, beleza? Controlar aqui no mouse e teclado. Eu cheguei a rodar o game uma vez para poder fazer as opções de jogabilidade e gráficos ficarem do jeito que eu prefiro. Antes de começar a gravar o vídeo, mas eu não vi nada do game em termos de partida. O que eu sei é que a gente está aqui em um lobby, eu não vou perder o meu tempo no lobby porque eu quero focar direto no principal do game, o gameplay. Então a gente tem o modo esquadrão, tem também o modo solitário. Eu vou conferir o modo solitário porque como eu vou gravar sozinho o vídeo, eu não quero prejudicar a experiência de outros jogadores. Então vamos lá, modo solitário é esse que eu quero selecionar, apertamos Enter e vamos entrar no lobby para jogar o game pela primeira vez. É um Battle Royale um pouco mais acessível, então nele se você encontrar uma arma, você pega, usa. Encontrou uma igual, do mesmo tipo, você consegue fundir uma arma com a outra e melhorar o teu equipamento. Em relação a munição o jogo é um pouco mais simples também, ele tenta ser direto na ação. E vamos lá, porque ao invés de cair de paraquedas como em Battle Royale tradicional, a gente está caindo aqui numa cápsula. Eu quero ver como isso vai funcionar, o mapa está bonito, hein? Pulo duplo ali e vamos ver o que eu peguei aqui. Mas já tem gente morrendo, mano, que não seja eu, né? O jogo tem umas habilidades especiais também, que a gente pega com os personagens. Ixi, eu estou perdidão, não sei para onde ir. Primeira partida, né? O que é isso aqui? Ah, é para dar um salto, beleza. Então, no game a gente consegue pegar algumas habilidades especiais também, sei lá, invisibilidade, coisas mais de ataque. Ok, peguei uma habilidade especial. Eu estou correndo muito aleatoriamente, né? Tá, alguns setores já estão entrando em colapso, o que faz parte da dinâmica de Battle Royale, né? E vamos ver o que a gente encontra por aqui. Pô, dá para subir bastante, hein? Será que tem algo aqui em cima? Bem que a Ubisoft falou que o game ia ter bastante verticalidade. Nossa, o que eu peguei? E eu não sei que arma é essa que a gente tem, hein? Uma granadeira? Por isso que a mira é diferentona. Será que tem gente por aqui? Eu estou correndo muito despreocupado, né? Eu devia tomar mais cuidado, ficar mais próximo de parede. Munição, o que temos aqui de arma? Ok, isso aqui é diferente. É uma shotgun? Ouço passos. Evento de pulo extra. Tá, eu ouvi passos por aqui. Ok. Temos pulo quádruplo, é isso? Eu juro que eu ouço passos por aqui. Nossa, tá mal, hein? Ah, ruimzão! Mas é muito ruimzão, cara. Caraca, velho. Nossa. Nossa. Não, vamos mais uma, né? Não deu nem 10 minutos, eu já estou apanhando aqui. Vamos mais uma, pelo amor de Deus. Vamos encontrar outra partida já. Vamos lá. Próxima partida. Já quero rodar. Ah, eu lembro daquele prédio da outra vez. Vamos tentar explorar um lugar diferente. Vamos, né? Ao invés de ficar na mesmice, por aqui me parece ser diferente do que a gente viu na outra vez. Eu preciso aprender a posição mais padrão dos itens, né? Eu vi algo pra cá? Eu vi algo pra cá, ó. Ah, ok. Um choque. O que o choque faz? Seria bom eu testar. E eu tenho minhas dúvidas, eu quero uma arma ao invés disso aqui, porque isso aqui eu não vou saber usar. Dá pra entrar em qualquer lugar? Não, né? Opa. Beleza. O que é isso aqui? Ah, a gente fundiu uma arma com a outra. Nossa, o setor tá fechando. Deixa eu vazar daqui. Então a gente fundiu uma arma com a outra, a arma fica mais poderosa. Vocês lembram que eu tinha mencionado isso, né? Pra onde eu vou? Meu Deus! Eu vou vazar daqui. Vamos lá, vai. Ah, ali já tá de boa. Tá. Tá. Ok. Tamo de boa. Toma. Ouço tiros. Rompe céus. Não, mas eu quero usar isso aqui, ó. Eu não vou camperar, né? Ou eu deveria? Por causa do meu desconhecimento e ligeira ruindade Arma branca? Só vai ter arma branca à disposição? Oh, meu Deus Não Não Caraca, velho Não consegui andar, mano Deixa eu me mexer, velho Só agora que eu me toquei que dá pra ver um mapa por aqui? Que da hora Ok Vamos lá, então Eu Eu boto fé que a terceira tentativa É a É a da sorte, hein? Boto fé Então vamos descer Buscar, obviamente, recursos E ver o que a gente consegue fazer frente aos nossos adversários Fazer a busca pelos três pontos da vitória Tá, vamos lá Opa Eu achei que eu ouvi barulhos Tá, vamos lá Munição O que é essa arma aqui, hein? Bom, a gente Espero que descubra Espero que eu não morra do nada, né? Vamos lá Ó, verti... Ó, verti... Chegar ali Vejamos Por aqui, né? Assim? Invisibilidade Tá Fuzil de precisão, será? É, se é que eu vou conseguir usar isso aqui direito, né? Mina Vamos fundir aqui as armas Será que eu fico de boa por aqui? Eu vou errar todos os tiros, né? Ê, Dudu Poxa, meu Sniper nesse jogo não é fácil de usar, não Vamos trocar, vai No caso, pra mim não é fácil, tá? Não tô falando que... Pra vocês... Vai ser difícil Pro Dudu Meu, esse lugar aqui é muito bom Tem muito recurso aqui Ah, não preciso de munição, não Podia aparecer alguém por aqui, né? Caramba Eu... Eu não sei, cara Porque eu tô com medo de sair daqui e me ferrar Mas eu tô com medo de ficar aqui e me ferrar também Tá Projéteis explosivos E agora, meu? Bom, tem 30 Tem 30 só vivos Pô, eu vi um cara pra lá, hein? Onde vamos? Ficar de boa por aqui só? O caminho da covardia? Meu Deus Boa Morre Morre, cara Não Não Não, cara Nossa, o pior é que eu causei bastante dano ali, né? Sacanagem 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 Mas sacanagem vai ser eu insistir até pegar uma partida boa, né? Eu acho que pra apresentar o game pra vocês Por hora Não é o suficiente Vamos aí Mais uma, vai Só mais uminha Ó, o lugar que a gente foi da outra vez Eu achei bom pra caramba Mas Vamos para um lugar diferente novamente, né? É, o esquema é-é-é-é-é-sacar onde tem item Tá Sniper de novo Eu claramente não tenho condições de usar essa sniper Nossa, o mapa tá mó da hora, né? O jogo tá Tá fluindo muito bem, meu Arma diferente essa aqui? Tentar achar adversários Oh, meu Deus Aí é periculoso, né? Ouço passos Subir aqui Ah, mentira Eu achei que o cara ia se mexer Por isso que eu mexi meio que de Atirei meio que de qualquer jeito ali O que é isso? Eu vi um cara ali Claramente o impacto não é o que eu achei que era Tem alguém aqui, né? Meu querido Pô, aí sim, hein? Eliminamos alguém finalmente Ouço passos Eu juro que eu tava ouvindo passos Talvez fossem os meus Tem gente aqui por perto, né? Tem gente aqui por perto, né? Meu Deus Tá, tá curando Beleza Deixar alguém por aqui, né? Eu vi alguém por aqui É, não é bom ficar quieto, não Oh, meu Deus Tipo, eu tô ouvindo passos Nossa, eu meio que travei em posição ali Tudo bem Tudo bem Tudo bem Já, já, já Pelo menos conseguiu uma eliminação aqui Show de bola, pô Da hora o jogo Curti A experiência aqui Se você quiser jogar o game de graça Você pode Esse é um game que tá saindo gratuitamente pra PC E pra consoles Pra mais informações Link na descrição Se puderem deixar um gostei E compartilhar o vídeo Eu agradeço E agradeço também ao Ubisoft Brasil Por patrocinar este vídeo aqui Galera, tamo junto Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau